É um pouco engraçado, isso dentro de mim Não sou dessas que escondem, facilmente assim Não tenho muito dinheiro, mas se eu pudesse ter Comprar em uma casa grande pra contigo viver Nunca vou esquecer, desculpe ser assim A exata cor dos seus olhos tá gravada em mim O que quero dizer, pra sempre vou levar Seus beijos e sua maneira, tão doce de falar E pode dizer a todos que essa canção É simples o bastante, mas de coração Se não se importa, se não se importa Tudo que eu cantei É sobre amar Se eu fosse pintora, o que eu não sou Ou uma grande cantora, fazendo um show Sei que não sou muito, mas quem posso ser Meu ser eu entrego a ti Posso me oferecer Oh, 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 oh É simples o bastante, mas de coração Se não se importa, se não se importa Tudo que eu cantei É sobre amar você É sobre amar você